Essa música eu vou oferecer para todos os pais, especialmente para o meu. Papito, pra você! Pai, senta aqui comigo que eu quero olhar Esse rosto que o tempo fez mudar Pai, sempre será o meu maior tesouro Pai, lembro que você disse um dia, filho O mundo lá fora apresenta um brilho E é você quem vai descobrir se é prata ou ouro Pai, você não errou, você tava certo Mas eu não tinha você por perto Pra me mostrar o caminho, pai E quando eu chorei sozinho, escutei seu grito Engole o choro que é mais bonito Menino que chora pro céu não vai Paizinho, te amo muito Todos os pais, abracem seus filhos E os filhos, abracem seus pais Que o amor, que o amor prospere sempre Um beijão Valeu